Cheguei! 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 O bonde chegou! O bonde chegou! O bonde chegou! Embra, embraz, embrazado Embra, embraz, embrazado Pra fazer a mão Os cachorros são boas Os cachorros são boas Os cachorros são boas Os cachorros são boas Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Quem vai pra ousadia hoje dá um grito Quem vai trair a namorada grita eu Vai, vai Libertamelo e bate palma Só deixa que acarar Libertamelo e bate palma Libertamelo e bate palma Só deixa que acarar Vai, vai Sorral 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 Libertamelo e bate palma Sorral 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 Quem vai pra ousadia hoje dá um grito Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Os cachorrão chegou A gente tem uma A gente tem uma A gente tá A gente tem uma A gente tem uma A gente man contexte Yup Yo 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 Cheguei, 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 cheguei O bonde chegou O bonde chegou O bonde chegou Embraz, embraz, embrazado Embraz, embraz, embrazado Embraz, embraz, embrazado Vou pra fazer amor, vai Os caras vão chegar Os cachorros eu vou Os cachorros eu vou Os cachorros eu vou Os cachorros eu vou Deixa eu falar, deixa eu falar Quem vai pra Onsadia hoje Dá um grito Quem vai trair a namorada grita eu Vai, vai Levanta meu e bate pal Levanta meu e bate pal Toda é dica é cachorros Levanta meu e bate pal Toda é dica é cachorros Levanta meu e bate pal Os cachorros chegam Os cachorros chegam